Tudo bem, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com duas convidadas Fala oi Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Clara Meu nome é Maria Clara Dela é Maria Oliveira E a gente vai sortear Três cores Vai tá nessa botinha aqui Como eu mostrei pra vocês Naqueles vídeos Vai tá nessa bota A gente vai fazer hoje Pintando Esses dois Esse, elas vão se agendar E esse foi eu que vou pintar Entendeu? Então, bora lá Mas se eu pegar o verde E já pintar uma coisa Não posso repetir o verde Vamos lá Primeiro eu, tá? Tá bom Fecha os olhos Um Três Pronto Olha, gente Deixa eu pegar o outro verde Mas é o escuro também Ó, o escuro A noite aqui é claro, né? É escuro É escuro Agora eu vou ser, Mari Vai Gente, olha Mostra pro peço Olha o dela e o meu Agora você tira As cores Vai, pega Eu já tô com o olho fechado Gente, essa daqui é boa Gente, é boa Gente, olha as cores que eu tirei E elas são minhas Tá, então bora lá Tá bom Eu vou começar com a luz 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 Vai, pinta Eu vou esperar você Pinta aqui, ó, ela É, ó Tá Pinta caprichado Ai, meu Deus Tá, cara, não tá aparecendo Ó, gente Eu já pintei o cabelo delas Elas Desse daqui Elas estão aí Atrasadinho, olha E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Ficou por cima Gente, tchau Não pode copiar Esse daqui, ó Calma aí Cadê o rosa e o formiga Não pode mais copiar ainda Ela já usou esses dois, tá? Vamos pôr lá E tchau A bota da Peppa, né? Não sei A bota da Peppa é vermelha E aí é rosa Ah, é verdade Eu vou pintar o naranja Eu sou melhor O naranja, né? É porque você pintou isso É, é, é É, não pode mais repetir Agora A gente pintei o casaco dele, ó Uafá Tchau Ela também tá terminando Agora Aí veio tudo de novo Aí a gente vai fazer outra alza Gente, terminei de pintar Aqui, ó O de azul Isso daqui E ela terminou de pintar A Draculaura Não Ela pintou o Draculaura A Draculaura E ela pintou esse daqui Agora vamos pegar mais Ah, não Ela não terminou E eu vou esperar Ela terminou Nós já usamos ela Ela terminou Ela só falta mais duas cores Essa Só nessa Gente, a gente só vai pintar esses dois Porque o vídeo vai ser muito 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 Longo Aí o pai dela faz fim E a mãe dela faz fim Aí Ou também Que for muito longo Pode parar o vídeo E aí não gravar o vídeo Porque a gente quer postar É Não sei nem por que a gente Tá falando Galerinha do YouTube Você nem tá falando Tudo, né E aí E aí Não sei Que tá gravando o vídeo Esqueceu de falar O negócio Deixar o like E se inscrever No canal Gente, eu tenho Apontador aqui Toca E entrar no Instagram dela Maria Clara Tudo junto Maria Clara Tudo junto Mas nós temos Tudo junto Tá Aposto que eu Vou ficar assim Calma aí Ela está aqui Quem? A Elema Ela só terminou Ela está terminando aí Os desenhos Ela terminou Ela Ela terminou Agora é outra cor É Agora a gente vai fazer de novo Eu primeira Depois dela Repetendo Primeira, segunda e terceira Essa é a terceira Aqui na gente Sai Eu queria Eu queria Eu queria Ela E ela E ela Não, você está espiando Não, calma A gente Ela espiou Tá Deixa eu Vai 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 Muito E o dela é essas cores O meu é esse Eu já tô tampando Vai, mas eu também vou tampar Pega Até que foi boa De novo, Rosa, mostra Ai, gente, eu tirei Eu queria muito tirar essas cores E eu fiz a sorte Tá, vou continuar com o vermelho Vou pintar aqui de novo Deixa ela pintar também Já pintou? Oh, essa é minha Ai, não, eu tô com medo Ai, não, depois que esse quadro se cai E caiu se a Maria ia me matar Né, Maria? Ia matar Minha mãe também ia te matar Não, ia xingar, né? Ô, Maria, a mãe é o traseurzinho, tá? Hã? A mãe é o traseurzinho, tá? A minha traseur, a boboleta Que boboleta? A boboleta que você me emprestou Ah, aquela boboleta lá Tchau Tchau o quê? Tchau, Lu? Olha, eu esqueci de pintar com o laranja Esse daqui, ó O resto aqui O roxo eu vou pintar também Eu terminei Nossa, ó, burro É rápido É porque acho que eu peguei É porque eu já peguei a freija Aí eu... Gente, eu sei o carro fermelho Se a freija é rápido, entendeu? Tá, 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 tá Nossa, eu já terminei, ó Meu Gente, olha só esse Eu já terminei É, agora só falta eu e a Maria Tá, só falta eu pintar Garota, você tá filmando ainda ali? Tá nada É, guarda, guarda, né? Não tá passando, gente Tá, ela é minha cabecinha Aqui, ó Calma Tá, tá, ela é minha cabecinha Então, como de brilhante Agora vamos de novo? Pó, 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 pó Ai, eu peguei Já, então eu peguei Nossa, quase fiz Repetindo Rapidinho Vai de novo Só isso que foi, ó Não, porque a dedo não acelerou Deixa eu ver Não, não foi repetido Nossa, ela pegou dois azuis Ela pegou dois azuis, olha Gente, eu não preciso mais pintar Ela pegou dois azuis Ai, agora é minha vez Tó, 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 tó Agora é minha vez Tá, você sempre tira a cor Nossa, cadê o rosa? Não sei Cadê o rosa? Cadê o rosa? Olha o meu Olha o meu, gente Eu tirei rosa de novo Ela tirou dois laranjas Não, não Eu tirei um claro e um escuro É, mas dois laranjas Agora eu vou terminar de pintar Agora eu vou pintar Deixa eu pintar Então eu termino mais rápido, né? Eu tô metendo teu cabelo Tá acabando Quem terminou mais rápido Pinta primeiro, né? Pode ser? Você espera eu terminar de pintar Eu pinto rápido Ela pinta rápida O que que é isso? Você ouviu alguma coisa? Ouvi O que? Você tava falando baixo Olha, cara Oi Olha o que você veio fazer Ela pinta rápido Ela pinta rápido Ela pinta rápido Você falou que é uma pinta rápida Demais Demais Já usei o vermelho Que eu pintei pro cabelo dele Está gravando o vídeo Está gravando o vídeo Isso Pause Isso Também já usei o amarelo Na calça dele Terminou? Terminei, papá Só o casaco dele, né? Só o sapato também Gente, depois vamos Já pintei No casaco dele Dei essa cor Antes de esquecer de pintar Uma coisa aqui No cabelo dele Mari, você já pintou? O que? Mari não pintou ainda Você, né? Ah, deixa assim Gente, ela tá terminando de pintar Eu já pintei Só falta Então eu vou coisar mais Três cores Tá, eu vou pintar agora Pronto Para Para Ai, você apertou Você lembra? Porque pode estar assistindo É Feminino Vídeo E escuta essas coisas É Ai, eles escutem Tchau Ela tá terminando É Mostra pro pessoal Ela pintou esse e esse Do meio não Ela não pintou Isso aí Vem cá, aparece Foi essa que pintou do meio Vai sair daqui Oi, o que é isso? Foi eu Ah, ah Foi eu Ah, ah Eu, eu, eu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pronto Agora a gente vai Maria, não pode Não, não pode Pintar o rosto Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que gostou Dá o like Se inscreve no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Dá o like 90 mil likes Vamos lá